E aí, você. Sabe de alguma ruína? Eu estou procurando uma porta. Ele disse sobre uma porta. Não pode ser! Não tem como! Por quê? Você precisa fechar isso, não é? O peso dos sentimentos das pessoas. É isso que sufoca a terra. Os portões abriram. Eu vou passar fechando todos enquanto volto para Tóquio. Suzume? Para que o desastre não se espalhe. Gostei. Mas você atrapalha. Mas o que... O que é isso? O que está acontecendo? Não, 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 não. Com licença. O que está acontecendo? Não é seguro você continuar comigo nisso. Eu acho que você tem problemas maiores agora. Eu estou seguro... Você veio de Kiyushu até aqui para procurar um gato? Um monte de gente vai morrer. A história vai se repetir. Souta, não! Espera! Meu Deus, Suzume! Suzume, você tranca a porta. Por favor, eu não consigo com esse corpo. O Souta falhou, não é mesmo? Isso não te assusta, garota. Eu tenho medo de um mundo que eu não tenha mais o Souta! Como eu posso esquecer? Eu prometo que venho te salvar. O problema é que ele não cuida o suficiente nem dele mesmo. Eu sinto como se estivesse fazendo algo extremamente importante. Eu os devolvo para você! Eu os devolvo para você! Só vem me visitar. Fala aí. Até mais.